E aí pessoal, beleza? Você está falando do MacLeitosa, seja bem-vindo ao canal de vídeo do YouTube. Hoje eu estou mostrando para vocês aqui um unboxing, espero que a câmera esteja na posição melhor, um unboxing de um negócio, um produto muito interessante, que é um filtro de ar esportivo da Inflow. Deixa eu tirar aqui isso aí. Essa é a declaração de conteúdo, a nota fiscal, né? Bom, esse filtro aí chegou para mim através de uma parceria, não pelo canal, mas sim por um dos fóruns que eu administro, né? Que o principal deles é o Logan Club, né? Ele vai fazer a parceria lá pelos inscritos, pelos membros do fórum. E aí eu pedi para ele um filtro, né? Um filtro em flow. Para poder a gente... eu fazer o teste, instalar no meu carro, né? E fazer o teste, mostrar para vocês como é que é a instalação, compara com o original e depois dar o feedback aí para vocês, né? Então, filtros de ar esportivos aqui para carro, né? Para moto e já estão desenvolvendo para alguns, inclusive para a Crosser. E aí já está desenvolvendo filtro esportivo para a Crosser e falou que quando tiver para a Crosser também vai me mandar. Então, é bem interessante. Vamos fazer um teste prático, né? E vou poder testar quanto a questão de potência, barulho e consumo de combustível para mais ou para menos, né? Vamos poder ver. Então, é uma parceria aí no canal, ó. Espero que vocês gostem dos resultados e vão aí para o unboxing. No caso, a parceria é do canal. O parceria é do fórum, que eu administro e eu vou usar aí o resultado aí para o... Aproveitar para fazer os vídeos aí para vocês do canal. Ele está me mandando exatamente como ele manda para os clientes, né? Que eu pedi isso para ele. Com essa observação para que não mande de uma forma diferenciada. Para que vocês possam ver como que vocês vão receber o produto aí na sua casa. Da mesma forma. Assim, vou poder passar para vocês, né? Uma experiência real de uso, de compra e de uso, né? Essa marca é em flor, uma marca nacional, né? Uma marca brasileira de filtro de ar esportivo. É uma marca brasileira que possui uma boa reputação, excelente qualidade. Tem para vários modelos de carro. Praticamente todos os carros vendidos no Brasil, eles possuem filtro de ar esportivo modelo, né? Então, vamos ver. Para de falar, vamos abrir. Está aqui, né? Atenção, descartar o filtro de ar esportivo. A data de fabricação, né? Que é para você marcar a data de instalação. Ele está botando já a data de compra, o mês de compra. No caso, o mês que ele me enviou, né? E o aviso que você não pode descartar o filtro esportivo, né? Porque o filtro esportivo tem durabilidade muito grande. Tempos em tempos você tem que lavar. Ele dura 50, 100 mil quilômetros, né? Então, não é usar 5, 10 mil quilômetros e descartar. O aviso. O adesivo da Inflow. Instruções, né? Como instalar o filtro de ar esportivo, né? Tem um manualzinho. Tanto para carro, quanto para moto. Ele vende para várias motos também. Ele está desenvolvendo para cross. Em breve, ele falou que vai... Vai... É... Vai estar pronto. Uma carta-resposta. Com... Você fazer um pequeno cadastro. Responder pequenos perguntas e mandar para eles, né? E mandar pelo correio. Isso é bem legal. Pode parecer antigo, mas isso aqui é bem legal. Mostra que... É... Estão interessados. Então, nem todo mundo tem internet. Tem acesso fácil à internet, a e-mail. Então... E a site, né? Eu falo isso porque eu trabalho com internet. E vejo que a maioria das pessoas não leva a sério. Isso aqui é bem legal, bem interessante. Né? Que você tem a carta-resposta. Né? Já paga. Não precisa selar. Né? É só pegar, preencher e colocar na caixa de correio. E o filtro propriamente dito, né? O filtro, como eu estou percebendo aqui, ele já vem com o óleo aplicado, né? Eu pedi para eles me mandarem da mesma forma que eles mandam para os clientes, né? Então, eu pedi para que eles me mandassem da mesma forma. O filtro já vem com o óleo aplicado. Já vem pronto para uso. Aqui tem um aviso importante porque, né? Esse filtro é um modelo semi-racing. Ou seja, para uso exclusivo em centros urbanos e rodovias. Se você anda em um local que possui, por exemplo, muito estrada de barro. Então, estrada de terra, estrada de barro, estrada de chão, né? Eu vou aconselhar você entrar em contato com eles antes para saber qual modelo específico. Ou se vai ter algum que vai atender. Né? Por acaso, eu pego um pequeno pedacinho que não chega a 500 metros de estado de barro. Então, acredito que não vai ter problema. Mas quem usa constantemente, em longos trechos, é melhor entrar em contato com eles anteriormente, né? Até antes de comprar para saber qual modelo equivalente. Ele já vem com a película aplicada. Você vê que o formato dele é o mesmo formato do filtro original. Ele tem, inclusive, uma borrachinha de encaixe de vedação para a caixa de ar, né? Do filtro do Palio. Ou do Ideia, que é o meu caso. Mas o filtro é o mesmo. E é isso aí, pessoal. Deixa eu tirar aqui do plástico para vocês verem como é a cara do filtro. Deixa eu tirar. Eu vou apanhar que eu vou sujar esse pano aqui, mas tudo bem. É lacrado, né? É lacrado. Então, vamos... Pô, ele vem dentro de dois plásticos. Gostei, hein? Tá assim com óleo já. Aí é a carinha do filtro. Bom desse filtro que você lava ele e a cada x quilômetros você lava, reaplica o óleo e aí você utiliza, você não joga fora. A durabilidade dele é bem alta. Bom, pessoal. Vocês viram aí o filtro aí. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. Não esquece de me seguir nas redes sociais. O vídeo que eu estou passando na tela também está na descrição do vídeo. Não esquece também de compartilhar eles nas redes sociais, que vai ser muito bom aí para quem tem carro e quer saber informações sobre esse filtro. Compartilhe nas redes sociais todo mundo que você tem carro que queira usar esse filtro ou, né, todos os amigos. E não esquece aí de dar o like aí para fortalecer o vídeo. Valeu? É isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. Instalação dos bichinhos aqui. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho